Oi, mozada! Tudo bom com vocês? Gente, eu tô ótimo! Tô louco de bom! Vim contar pra vocês aqui quem que ganhou a rifa! Que eu sei que vocês estão loucos de curioso! Mas, pra quem chegou agora aqui, pra quem não sabe do que eu tô falando, pra quem não assina a revista TTT, quem lembrou dessa revista tá no grupo de risco, viu, querida? Isso aí é da época que a fofoca era os namoros da Darcy Gonçalves. Vai tomar no... Eu fiz uma rifa de um computador, que eu comprei o computador, comprei não, mandei montar o computador. Só que eu não gostei dele, porque ele é o Windows, e eu só sei mexer com outro programa, que é o da maçãzinha lá. Daí eu fiquei pensando, fiquei calculando, fiquei pestanejando. Daí eu tive a ideia de colocar o computador na rifa. Joguei a ideia aqui, vocês adoraram. Honrar essa rifeira, eu sei, gente do céu. Nunca vi um povo pra gostar de rifa desse jeito? Vocês surpreenderam eu, gente do céu. Enfim, daí coloquei o computador na rifa. Mas não foi só o computador não, querida. Coloquei um computador gamer, pra quem ganhar, poder jogar videogame, poder trabalhar, poder fazer tudo que precisa. Coloquei um robô aspirador, pra arrancar toda a camurça do chão de quem ganhasse também. E uma escova giratória, que pra limpar um banheiro, fica piscando. Parece o banheiro da Xuxa, você nem acredita. Coloquei tudo no cabo da força aqui em casa, pra mandar carregado também, né? Porque imagina, a pessoa vai receber, daí tem que carregar ainda, pra depois usar. Então já foi, com um pouquinho de energia aqui de casa. Se duvidar, foi até um talão de luz junto. Não, mentira, gente. Gente, antes eu contar pra vocês, então, quem ganhou a rifa, quem quer os vencedores, que eu vou mostrar eles aqui pra vocês. Se inscreva no canal, eu faço questão que vocês se inscrevam. Tô virando rifeiro de mão cheia agora, querido. Daqui a pouco eu coloco um bigodinho fino, um chapéuzinho, vou vender rifa nos becos da sua cidade. Então se inscreva, fuba, não seja coração peludo. Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube ver que você gosta de rifa, pro YouTube ver que você gosta desses vídeos, daí ele traz mais gente pra cá. Aperte o joinha também pro YouTube avisar vocês quando tem vídeo novo. E vamos conhecêis agora, fubá. Ó, tô embalando o computador aqui, ó. Coloquei um bilhetinho aqui na carta, um bilhetinho aqui na caixa, ó. A caixa original, gente. Eu só virei a caixa do avesso, porque já viu, né? Eu ia mandar numa transportadora, e daí o povo da transportadora vê que é um computador. Eu não confio. Eu vou ser sincero, eu não sei. A turma vê que é um computador e leva pra casa. O que que eu faço? Grito? Não sei o que fazer depois, né? Então eu virei a caixa do avesso. Mas, por sorte, eu tenho... Olha só como que é as coisas. Essa caixa aqui vai pra Sorocaba. E eu tenho um amigo de Sorocaba que tá aqui visitando os amigos dele. Então, ele vai levar pra mim até a rodoviária. E na rodoviária, um amigo meu vai pegar essa caixa aqui e vai levar... Quer dizer, já que eu não me sei, é transportadora também, né? Mas tá bem bonitinha aqui na caixa original. Só tá virada do avesso. Tá com isopor aqui certinho. E agora eu vou fechar aqui a caixa, vou grudar com a fita e vai dar tudo certo. E olha o que eu tava assistindo aqui enquanto eu embrulho, gente. Show da Xuxa de 1989. Assisti o programa completo. Tinha craudinha e bochecha, tinha o Edmundo lá do futebol. Tinha um monte de gente antiga. Peguei a caixa aqui, ó. Escrevi frágil. Que daí a turma sabe que é frágil. Pelo menos uma seta. Já embrulhei também o robôzinho, ó. Tá aqui. Só que esse daqui vai pelo correio. Embulhei também a escova giratória. Essa aqui deu trabalho. E teve que fazer uma caixa porque não tinha caixa comprida desse jeito. Olha só que situação. Deu certinho também. Fiz uma caixa certinha e vai tudo embrulhadinho, fubá. Não há de ser nada. Sete horas da manhã. Agora, gente do céu. Já acordei faz hora, né? Eu acordei umas seis horas hoje pra poder editar vídeo pra vocês. Mas agora eu vou pegar a caixona aqui, ó. Ai, é um chumbo, gente. Tô segurando com a mão só pra gravar o vídeo. Pra vocês verem o seu primeiro. Mas eu tenho que levar lá na rodoviária. A rodoviária é perto da casa da mãe. Mas eu vou levar a caixona lá depois do ar e editar vídeo aqui pra vocês ainda. Olha que tamanho de caixa, Jesus. O tarde a gente não ter carro na vida, eu vou falar bem a verdade. Eu tenho hora que dá vontade de gritar. Mas tudo por um bom motivo, né, fubá. É pra dar o prêmio pro seis que merece. Pro seis não, né? No caso é o Gustavo, querido. O seis fica pra próxima rifa. A hora que a gente fecha a porta da casa, daí que a gente percebe que a casa da gente amanhece cheirando ovo cozido, né? Meu Deus, um cheiro de coisa guardada. Depois tem que abrir essa casa, creta. Imagina. Chega alguém aqui em casa, um cheirão de ovo cozido. Vamos perguntar se eu tô criando raposa aqui em casa. Ai, meu Deus do céu. Parei aqui um pouquinho na roupa pra descansar meu esqueleto. A caixa tá aqui, ó. É muito pesado. Nossa, eu tô aqui e parece que o coração tá numa bateria de samba. Daqui a pouco passa uma mulata sambando no meio do meu peito. Gente do céu. Até eu chegar com essa caixa na rodoviária, se eu não sofrer um infarto, eu vou ter um parto. Ai, credo. Bom, deixa eu continuar empreitado porque o ônibus não vai esperar a bonita que chegar, né? Vamos que vamos. Olha lá, gente. Tá indo embora, cara. Foi embora pro ônibus. Olha lá, gente. Foi embora. Tô indo lá no correio agora. Ó, tô levando os dois aqui agora. O presente da Solange e o presente da Graça também. Tô andando que nem um bandido de máscara e óculos escuro aqui. Mas é por um bom motivo, né? Pronto, já enviei o presente dos seis. Já tá lá no correio. O homem já tá colocando dentro do caminhão. E é já que chega, boba, na casa dos seis. Ó, peguei mais duas caixas lá que eu recebi de presente também. Ó, já mandei presente e já tô ganhando presente. É uma coisa atrás da outra. Oi, tudo bem? Se arrume, se arrume. Gente, eu entrei em contato com os ganhadores, mas infelizmente, eu não sei porquê, a hora que eu tava filmando eu conversando com eles, não apareceu o áudio. É a tecnologia, né, querida? Eu não sou acostumado com tecnologia. E eu sou da época daquele telefone que você colocava o dedo e virava assim, esperava voltar pra ir no outro número. Ai, pro bato céu. É, tá muito avançado demais. Então eu achei que tava gravando o áudio, mas na verdade tava gravando só a imagem nossa, nosso aspecto. Mas eu vou mostrar aí do mesmo jeito pra vocês, pra vocês verem quem ganhou, né? Primeiro eu conversei com a Graça, gente, que ganhou o terceiro prêmio, que era a Escova Giratória. Tudo foi sorteado pela Loteria Federal, viu? Os números não saíram da minha cabeça, não. Então eu conversei com a Graça, é uma pessoa muito, muito, muito simpática, muito legal, adorei conversar com ela, já tava esperando o olá, querida. E eu já tava louco pra conversar com a Graça também. A Graça é de São Paulo, daí nós conversamos bastantinho até, Fubá, porque ela disse que segue aqui o canal, disse que me persegue lá no Instagram também, disse que tá por dentro de tudo. Daí ela comprou a rifa e ó, e não ganhou, Fubá do céu, tá louca de feliz. Pois o presente da Graça foi enviado também, eu adorei conversar com a Graça. Pense numa pessoa simpática, sorridente, alegre. Ai, gente do céu, tava uma delícia bater papo com ela. Mas enfim, Graça, muito obrigado por ter comprado a rifa. Parabéns por você ter ganhado. E tava uma delícia conversar com você. Muito obrigado mesmo pela sua simpatia. Um beijo, minha querida. A segunda pessoa que eu conversei, gente, foi a Solange. Ela ganhou o robô aspirador. A Solange, gente, é uma pessoa muito simpática também, muito agradável de conversar. Adorei conversar com ela. Ela falou que persegue tudo quanto é canto também. É YouTube, é Facebook, é Instagram. Gente, você deu um passo na esquina, a Solange tá ali. Adorei saber disso. A Solange é de Teresópolis, Rio de Janeiro. Olha onde que foi parar o robô, gente do céu. Foi longe dessa vez. E daí eu conversei bastante com a Solange. Bati um papo com ela. Gente, por Deus do céu. Quase pegar uma tacinha de vinho e contei uma fofoca pra ela. E a Lira ficou conversando, conversando bastante. Muito obrigado pela sua simpatia. Tava muito bom o papo. Quem sabe uma hora eu não passe aí a tomar um cafezinho no seu restaurante. Que diz que a Solange tem um restaurante ainda, gente. Você sabe, né? Um copo d'água, uma senha de wi-fi, um prato de arroz, feijão, não se nega ninguém. Qualquer hora eu passo aí então, Solange. Tava uma delícia conversar com você. Um beijo, minha querida. Muito obrigado por participar do sorteio, viu? E a terceira pessoa que eu conversei com o pá do céu. Ai, não sei se eu conto. Ai, eu vou contar. Eu sei que vocês estão curiosos. Foi o Gustavo lá de Sorocaba. Eu fiquei feliz porque eu já morei em Sorocaba. Gente, pelo amor de Deus, não foi macumunado, não. Mas o Gustavo é uma pessoa muito simpática também. Eu conversei com ele, eu percebi que ele tava um pouco nervoso. Mas quem que não fica nervoso, né, gente? Ganhar um computador, eu também ficaria. Eu treparia em cima da minha casa e gritava que nem gato no meio da noite. Nem que o vizinho tacasse água no meu longo. Foi assim, diz que foi a mãe do Gustavo que avisou ele do sorteio. Daí ele foi lá e comprou. Diz que comprou três números. E ficou esperando, esperando. E não é que o boneco ganhou mesmo? Ai, que coincidência também, pô do céu. Diz que eu já trabalhei quando eu morava lá em Sorocaba. Trabalhei na mesma firma que trabalhava o irmão da mãe do Gustavo. Entenderam o rolo? Então eu fiquei super feliz de ter conversado com o Gustavo também. Ele é uma pessoa muito humilde, muito simpática, muito educado. E daí conversamos um tempo lá. Falei pra ele que era pra ele aguardar na linha. Que a produção ia entrar em contato com ele pra pegar o endereço. Não, mentira, gente. Era eu mesmo que ia pegar o endereço. Daí ele passou o endereço pra mim. E uma hora dessa, o Gustavo já deve estar com esse computador na mão, querida. Gustavo, eu desejo de coração que esse computador te traga muita alegria. Que você possa trabalhar com ele. Que você possa jogar com ele. Que ele seja muito útil pra você. Deus abençoe. Muito obrigado por ter comprado a rifa. Um beijo no seu coração e no coração da sua mãe também. Que eu sei que sua mãe me acompanha e me persegue. Isso é muito importante. Fiquei louco de feliz em saber que a sua mãe tá aqui comigo todos os dias. Então um beijo no coração de vocês dois. Deus abençoe e muito obrigado, viu? Quem sabe nós não façamos outra rifa, boba. Aliás, se vocês quiserem outra rifa, boba, vocês escrevem aqui embaixo pra mim. Que eu posso pensar em uma outra rifa pra nós fazer. Porque eu adorei fazer rifa pra vocês. Se vocês gostaram, vocês escrevem que nós pode fazer sim. Então muito, muito obrigado pra vocês. Todo mundo que participou da rifa. Vocês ajudaram muito eu. Eu vou pegar esse dinheiro da rifa e vou comprar um computador pra poder editar vídeo pra vocês. Tomara que dê certinho. Que agora que o dólar subiu, até o sal tá caro, fubá do céu. Aqueles lugares que você leva alimento perecível, que eles não aceitam sal. Eles tão pedindo sal, tá tudo caro, caríssimo. Então, mas eu acho que vai dar sim pra comprar um computador, fubá. Eu vou pesquisar certinho com que tenha um preço que eu consiga pagar. E um computador que seja bom pra nunca mais eu ter problema na vida com essas coisas. Ai, meu Deus. É três anos essa sina de computador. Mas agora há de acabar porque vocês ajudaram eu. Então obrigado, gente. Cada um de vocês que comprou. Eu sei que teve muita gente que comprou só pra ajudar. Eu sei que vocês não estavam precisando de computador. Mas vocês compraram pra ajudar eu. Eu falo, vocês são um amor de pessoal na minha vida. É uma benção, gente do céu. Vocês são tudo uma benção pra mim. Mas não é porque que é uma benção que você não vai se inscrever, né, querida? Quem tá assistindo, se inscreva. Quem tá inscrito, deu jóia. Quem dá jóia, traga mais uma. Oi, é serviço e serviço. Mas eu quero vocês trabalhando que nem formiga, que agora nós somos uma milícia, fubá. E ajude o canal a crescer, fubá. Passa por lá pra cima. Aqui embaixo tem playlist, tá lotado de vídeos pra vocês. Dê uma olhadinha como quem não quer nada. Aqui do lado tem dois vídeos de assistir. Assista um dos dois. E sorria sempre, fubá do céu. Mesmo que você não tenha sorte na rifa. Enfia o spei por detrás, assim, com horas e você ganha. Não mentira. Não verdade. Tchau, fubá. Até o próximo vídeo.